Fala galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer 1 milhão em 4 meses, vem comigo pro vídeo Prometi 1 milhão, nasceu essa aberração aqui, mas tá valendo Só cole quem planta, olha o cabelinho, olha o bichinho Não esquece de comentar aí no canal, se inscrever, ativar o sininho e as notificações E compartilhar com seus amigos, saudações verdes